Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu venho trazer pra vocês resenha deste perfume de Marrogana, que é o Savage Waves. Vou falar sobre o perfume e também sobre o hidratante corporal. Contar pra vocês como se comporta a minha pele, qual cheirinho tem e, claro, se eu gosto dessa fragrância, tá bom? Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrito aqui no canal, se inscreva, ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito e me segue lá nas minhas redes sociais, que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo! Bom, gente, antes de falar sobre essa fragrância maravilhosa, quero falar pra vocês que caso vocês tenham interesse em Marrogane, corre e manda mensagem lá pra minha consultora Lady. Eu vou deixar o contato dela passando aqui pra vocês. A Lady é minha consultora da marca, né, e ela envia Marrogane pra todo o Brasil. Então quando você for mandando a mensagem pra encomendar os seus produtinhos, é só você falar que você foi aqui através de mim, do meu canal, que dessa forma você vai garantir esses produtos com desconto. Combinado? Então vamos lá, gente, vamos começar. Tá. Primeiro eu quero falar do hidratante corporal. Esse hidratante, ele chegou recentemente aqui em casa, tá? Antes eu só tinha um perfume, mas como eu adoro o cheirinho do perfume, eu falei, ah, Lady, manda pra mim o hidratante, é o que eu quero. Esse hidratante aqui, gente, ele tem 350ml, ele tem essa embalagem, né, que aqui é mais gordinha e aqui fica um pouquinho mais magrinha. E diz hidratante corporal desodorante Marrogane e o nome do hidratante. Eu sempre falo pra vocês que eu adoro os hidratantes da Marrogane porque eles são extremamente fluidos e fáceis de espalhar. Então se você tem preguiça, ah, eu não gosto muito de hidratar, sabe? Peraí, a gente só obrigada, tá, amor? Mas assim, não gosto muito de hidratar, não é minha vibe, eu tenho, sabe? Tenho preguiça. Esses hidratantes são ótimos porque além de te deixar super cheirosa, prolongar o cheirinho do seu perfume, eles ainda absorvem muito fácil. Então a pele não fica gordurosa, não fica encebada, não fica, sabe? Perfumado, grudenta, ele é maravilhoso. Vou mostrar pra vocês, gente, o hidratante. Ele é super fluido, gente, ele é até acoso, sabe? Ele é super fluido, super perfumado, gente, é uma delícia. Super perfumado, super perfumado mesmo. Muito gostosinho, tá? Ele é um hidratante que ele lembra, assim, o perfume, mas eu sinto que ele é muito coringa. Então se você gosta aí de perfumes atalcados, perfumes adocicados, perfumes abaulhados, sabe aquele hidratante que você vai conseguir combinar com tudo? É esse. Esse hidratante não é daquele estilo que substitui o uso do perfume. Eu particularmente gosto de fazer a duplinha perfumada. Eu gosto de ter os dois pra combinar, tá? Então assim, ai, Luda, só quero comprar o hidratante. Tudo bem, você pode comprar só o hidratante, porém, claro que com o perfume você vai sim ficar perfumada, você vai isolar, você vai projetar, e o hidratante ele fica mais rente à pele. Então ele não substitui o uso do perfume. Ah, inclusive, só um detalhe. Quando eu falo sobre a questão da substituição do perfume, é pelo fato do hidratante ser muito potente ou não, beleza? Porém, na minha percepção, eu já até contei isso pra vocês, na minha opinião, nenhum hidratante vai substituir o uso do perfume. Mesmo se o hidratante for uma bomba atômica, eu sempre irei aplicar o perfume. Então, quando eu falo que ele não substitui o uso do perfume, é pelo fato dele ter um cheirinho mais suave, tá bom? Mas eu adorei esse hidratante, tá super aprovado. E agora vamos para o perfume Savage Waves. Esse perfume, ele tem 100ml, tá? Ele tem esse fresco, assim, preto, fosco, essa tampa em dourado. E o borrifador dele, gente, é maravilhoso. Olha isso, é muito bom. Vamos lá. Quando você borrifa essa fragrância, você consegue sentir uma mistura de baunilha e flores brancas, sabe? Ele é um perfume super cremosinho, super adocicado, mas não é um baunilha, gente, doce, gourmand de trancar os dentes. É uma baunilha super tranquila. Então, embora esse perfume tenha esse frasco, enfim, que a gente acha que ele vai ser aquela coisa super forte, amadeirada, masculina, ele é muito delicioso, ele é extremamente feminino. E ele é muito tranquilo, sabe? Ele tem uma pegada de baunilha, e, ao mesmo tempo, eu sinto que ele tem uma pegada meio atalcadinha, que dá uma sensação, assim, como se fosse um talcozinho de bebê. É uma coisa, assim, super sutil, deliciosa, segundo a pele. Ele é bem assim. Então, não se deixe levar por essa embalagem, tá? Inclusive, esse perfume foi um perfume que eu demorei, ó, pra investir, porque eu tinha tanto preconceito. Quando eu vi essa embalagem, logo quando lançou, eu falei, gente, isso aí deve ser muito ruim. Isso aí deve ter um cheiro de homem, entendeu? Não é pra mim, quando eu experimentei esse perfume pela primeira vez, desde aquele momento eu fiquei apaixonada. Então, não se deixe levar por esse frasco, porque o frasco não tem muito a ver com a fragrância, não, tá? Então, é isso. Se você gosta de fragrâncias abaunilhadas, ela é cremosa, mas é como se fosse uma cremosidade meio atalcadinha, sabe? Delicioso, gente. Tem uma floralidade branca que não incomoda, tá? Ele tem, sim, uma abertura um pouquinho mais cítrica, mas ele já sai de uma forma extremamente confortável, extremamente redondinha. Eu sinto bastante também as notas de musk aqui, que vem deixando esse perfume todo equilibrado. Ele não é um perfume que tem alguma nota que incomoda, que enjoa, pelo contrário, ele é delicioso. E é um perfume assim, gente, pra você tornar alguma sua assinatura, porque embora ele tenha esse dulçor, você consegue usar de boa no seu dia a dia, que não vai incomodar, tá? Então, esse perfume aqui, ele é um perfume assim que eu acho que dificilmente alguém não vai gostar, porque ele é todo na medida. Fixação, gente. Fixa por volta de umas 6 horas da minha pele. Não é aquela coisa bombástica. Desde o primeiro momento, ele é aquele perfume que te envelopa. As pessoas não sabem se esse é um cheirinho seu naturalmente, sabe? Ou se você se perfumou. Claro que você vai estar cheirosa, né? Mas as pessoas não vão entender ali o que está acontecendo. Entendeu? Então, ele é um perfume maravilhoso, porque ele te envelopa. Ele é muito confortável. Então, assim, você consegue usar sempre. E tem essa fixação de 6 horas a 6 horas e meia nessa média. Lembrando que, gente, isso é muito relativo. Então, essa fragrância pode fixar mais ou menos, dependendo de pele pra pele. Tá bom? Mas a fixação nessa média. A projeção, na primeira hora, uma hora, ele projeta bem, mas ele não é bombásco, tá? Ele não é aquele perfume bombásco que chega chegando. É aquele perfume que te envelopa, literalmente. Então, é aquele perfume que você vai ficar cheirosinho. Aquele cheiro segundo a pele. Muito cheirosa, sim. Mas sem invadir o espaço de ninguém, tá? Ele é uma fragrância que eu acho a forma que ele se desenvolve na pele e a forma que ele exala na medida, eu acho muito elegante, sabe? Sabe aquela pessoa que você sente que ela é cheirosa, mas é aquele cheiro dela? É aquele cheiro pra ela, sabe? É aquele cheiro que... É tipo, é como se fosse natural dela. Esse kitzinho aqui, tanto esse hidratante, tanto esse perfume, quando eu misturo os dois, parece que é isso, assim. Não parece que eu passei um perfume. Parece que eu sou assim. Que eu nasci assim. E o melhor é porque ele tem essa pegada mais adocicada, que é muito o meu estilo de fragrância. Então, gente, com certeza, é um kitzinho que eu amei. Não é à toa que eu quis investir nesse hidratante corporal, porque ele é muito gostoso, realmente. E muito confortável. Então, você pode comprar aí pra você usar no seu dia a dia, tá? Você pode comprar também por presente de alguém que eu tenho certeza que a pessoa vai gostar. Beleza? Muito delicinha mesmo. Ele, na minha opinião, ele é uma mistura de duas fragrâncias. Do Narciso Rodrigues Poudre, misturado com o Hypnoric Poison. Porém, ele não é idêntico a nenhum desses perfumes. É como se fosse uma mistura de uma forma mais tranquila, tá? Então, assim, ele não é igual ao Hypnoric Poison. Eu não tenho esse Narciso Rodrigues, mas ele também não é igual ao Hypnoric Poison, mas a gente consegue sentir uma pegada. Sabe? É como se tivesse notas em comum. Entende? É como se tivesse uma leve inspiração nessas duas fragrâncias. Então, se você gosta desse estilo, se joga nesse perfume aqui. Mas lembrando que é aquele perfume suave, tranquilo, delicioso, gostoso de sentir e de usar. Beleza? Lembrando que vocês conseguem encontrar ele lá com a Lady Anne Guimarães, tá? O contato dela vai estar aqui. Vou deixar aqui embaixo também. E, claro, quando mandar mensagem, não esquece de falar que você foi através do meu canal pra você pagar mais barato na sua compra. Combinado? Me conta aí se você gosta, se você conhece, se você tem esse perfume, se você ficou interessada, se ele entra no seu estilo ou não. Me conta tudo que eu quero saber. Um super beijo. Carinhoso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!